Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo bem rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? Que eu tô com febre, um pouco de febre, um pouco não, até bastante. A minha vizinha ainda tá doendo bastante, aqui a cabeça bem louca. Só de botar a mão dói, tá, gente? Mas, segundo o médico, é por causa da cirurgia mesmo que eu fiz, tá? Eu queria abrir um pouco mais os olhos pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá vendo? Ainda tá tudo roxo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo. É porque dói um pouco, tá, gente? Eu não consigo abrir mais do que isso. Eu puxo assim pra botar os colírios e tomar aqueles remédios ali, aquelas medicações incomprimidas, tá? Como eu falei pra vocês, eu fico muito debilitado. Quando eu vou lá em Niterói, né? Aí ontem, quando eu cheguei, eu logo tomei um banho, aí fiz a medicação aqui, aí tomei o remédio pra dormir também, gente. Fui dormir, porque dói bastante, incomoda bastante. Mas, graças a Deus, o médico disse que eu tô melhorando, né? Embora eu tenha sentido bastante dor, sabe? Mas ele falou que é assim mesmo, daqui a pouco passa, tá? Só pra vocês ficarem informados, tá bom? Beijo. Eu acho, viu ontem, quando eu tava sentado ali, esperando o carro pra ir, ver aqueles cachorrinhos brincar comigo, sabe? Aquilo também alegrou o meu dia. Aqueles cachorrinhos que eu nem conhecia. Daquela moça que passou, né? Ó, beijo. Tchau.